O meu cabelo me diz, é mais forte que eu, é um novo começo Eu fui chamada e não é assim que eu sou O meu cabelo me diz, é mais forte que eu, é um novo começo Eu fui chamada e não é assim que eu sou Enrolados outra vez, a série